Senhor presidente, colegas, eu quero devolver algumas falas que eu ouvi aqui de especialistas em taxa de juros da esquerda. Nós temos assim só PHDs que sobem na tribuna para dizer e achar um culpado pelo desastre econômico que se avizinha. Vamos aqui trazer alguns dados para não ficar só na narrativa vazia que emerge da tribuna da esquerda ali do lado. Falam muito, Campos Neto, inimigo do Brasil, ele está levando o país a bancarrota e tem quem acredite, mas eu como um economista formado não de opinião quero trazer aqui alguns dados. O primeiro dado que a gente pode analisar, presidente, é que durante o último governo petista antes da desgraça de Lula agora, quando Dilma era presidente do Brasil alguém sabe qual era a taxa de juros do Brasil? Era mais alta, colega Osmar Terra. Ela era de 14,13 pontos, melhor dizendo, 14,25%. Era mais alta. Não vejo nenhum líder do governo subir ali e criticar Dilma. Silêncio. Aí a gente olha a nossa taxa de juros hoje. 10,5%. São sete casas, sete quedas, caro colega Osmar, seguidas da taxa. Aí a última narrativa que chega assim, ó, se tu pegar uma criança da quarta série e tu contar, eu acho que ela não acredita. Qual que é a última narrativa de Lula para justificar o desastre econômico que se avizinha? Que Campos Neto é um infiltrado bolsonarista que está lutando contra o país. Ora, sabe quanto é que era a taxa de juros durante o governo Bolsonaro, caro colega Osmar? O monstro, o monstro Campos Neto colocou a taxa de juros de 13,75. O país cresceu 3%. Bolsonaro entregou o país com 54 bilhões de superávit. Ora, agora a taxa é 10,5. Quem que é o sabotador? A realidade é que existe uma pessoa chamada Fernando Haddad. O pior prefeito que São Paulo já teve, o pior ministro da educação que o país já teve. Não foi sequer o segundo turno na reeleição de São Paulo. Tamanha ruindade que é, que até agora só criou taxa e imposto. Aí o que ele fez com o país? Destruiu o fiscal. Para os especialistas de economia do lado de lá, o fiscal são as contas públicas. O país hoje gasta muito, mas muito mais do que arrecada. E aí o que acontece? Para compensar esse desastre, em qualquer país do mundo, os juros não podem ser baixos. Isso é algo assim, ó. Tu aprende no primeiro semestre de economia. Qualquer dois neurônios assim, bem equilibrados, funcionando, a gente já entende isso aí. E aí alguns me perguntam, mas Marcon, por que que não baixa a taxa de juros? Porque nós temos um incompetente no Ministério da Fazenda. Simples assim. Aí eu digo para vocês, o que é que vai acontecer em seguida? A gente vai ter bolsa, a pior do mundo, a do Brasil. Ai, Marcon, mas eu não como bolsa. Eu não consumo bolsa. Ô, seu panaca. Bolsa significa o futuro do que vai acontecer. Quem é que vai investir num país com um desastre de ministros da economia? Ninguém. A nossa e a pior do mundo. A nossa moeda, dos países emergentes a mais desvalorizada do planeta Terra. Nós estamos perdendo para a Argentina, que há seis meses atrás estava num buraco e, graças a Deus, elegeu o presidente de direita liberal e botou o trem nos trilhos. O dólar, hoje, presidente, bateu 5,43, logo ele vai estar 6 reais em competência do governo. A inflação dos alimentos é o dobro da inflação normal. O IBCBR, que ele é uma prévia do PIB, o mercado projetava que vinha mais 0,45. Vem estagnado, zero, zero. Aí sobe um deputado e diz, não, o país está crescendo. Nós estamos nos desenvolvendo. Mas, meu Deus, beber o quê para falar isso? Vamos atentar números, fatos, mercado. Economia não é narrativa. Economia é uma ciência, estudada há mais de 200 anos. Nós caminhamos para um desastre. Ah, mas o emprego está bom. Dá mais seis meses com a economia crescendo zero, com o dólar a 6%, a 6 reais, e com o taxade taxando até o nosso ar, que a gente vai ver onde é que vai estar a nossa economia. Então, nós precisamos, ao invés dos especialistas de esquerda, que não entendem absolutamente nada de economia, absolutamente nada. É assim, ó, chega a sangrar os ouvidos, ouvir algumas coisas. Nós precisaríamos colocar pessoas comprometidas com as finanças da nação. Não é cobrando imposto do ar, das blusinhas, de tudo, que nós vamos resolver o problema. É cortando gastos desnecessários. E aí a gente vê que tem uns gastos, tipo comprar arroz, né, desviar um dinheirinho. Para isso tem dinheiro, mas para o que precisa não tem. Então, senhor presidente, hoje deixo aqui registrado que o país caminha para o mesmo caminho que estava em 2015. Uma estagnação econômica, um desastre, que qualquer economista formado em qualquer universidade meia séria do país sabe que vai acontecer. É uma pena, mas as escolhas nos levarão a esse buraco. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.